Oi, divas e divos! Tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus! E eu estou aqui, no quartinho do bebê, pra gravar um vídeo muito legal pra vocês. Quem me sugeriu a ideia deste vídeo foi a Bruna Barreto. Beijo, Bru! Muito obrigada! Eu adorei a ideia! E se vocês tiverem ideias de vídeo também, pode deixar nos comentários ou me chamar pelo Instagram, que, olha, eu amo receber ideias de vídeos de vocês. O vídeo de hoje é um vídeo muito massa, gente, que é o vídeo de expectativas para o primeiro mês, como mãe. E o legal deste vídeo é porque eu vou, depois que passar o primeiro mês, eu vou reagir a este vídeo e ver se as minhas expectativas foram a minha realidade. Eu resolvi fazer a expectativa do primeiro mês de gestação, de... Oh, gestação não, gente! De... Como mãe, porque eu acho que é o mês mais punk. E eu separei por tópicos. Eu resolvi fazer tópicos que eu acho que vai ficar mais legal na hora de reagir, pra gente poder comparar. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Eu amei a ideia e... Adaptei do meu jeito e vamos lá! Bora pro vídeo! Então, o primeiro... A primeira coisa de expectativa é sobre o parto. Vamos começar do começo, né? O parto. Eu confesso pra vocês que eu não quero criar muitas expectativas sobre o parto pra que eu não me frustre. Então, eu tô botando na minha cabeça que eu quero que seja um parto de respeito comigo e com meu filho. Que isso pra mim basta. Que eu possa ter as pessoas que eu amo do meu lado, por perto, e que seja algo respeitoso. Mas, já que é um vídeo de expectativas, eu vou ir um pouco além. Então, vamos dizer que o meu sonho de parto, a minha expectativa, é que seja um parto normal. Então, que venha de 38 semanas num parto normal, super rápido. É isso que eu quero! Mas, falando a real, a minha expectativa é que seja um parto de muito respeito e que as pessoas que eu amo estejam do meu lado neste momento. Então, e que eu vá linda, maquiada, cabelo arrumadinho. Então, vamos ver, né? E que seja muito rápido. Amém, Senhor! Amém! O segundo é o corpo. Gente, eu confesso pra vocês que eu não tenho expectativas pro meu corpo voltar assim no primeiro mês. Não tenho. Até porque, assim, ó. Eu não conheço nenhuma mãe que o corpo voltou assim, rápido, sabe? Tipo assim, que saiu da maternidade sem barriga. Eu não conheço. Inclusive, a minha irmã, que antes de engravidar tinha barriga chapada, saiu com barriga. Então, eu não espero que eu vá sair sem barriga da maternidade. Eu acho que eu vou sair com barriguinha assim. Até porque a minha barriga está enorme. Então, até ela voltar ao normal, eu acho que vai demorar. Então, eu não tenho muitas expectativas com o meu corpo, não. Eu acredito que vá demorar pra ele voltar a ser como ele era antes. E tá tudo certo, tá tudo legal. Não é a minha maior preocupação. Não é nem minha preocupação, pra ser bem real. E quando tiver que voltar, ele vai voltar. Dá tudo certo. Então, a minha expectativa é essa. Que eu saia com aquela barriguinha mole, caída. Que a maioria das mamães saem, gente. Isso é que as artistas não mostram pra vocês. Mas elas também saem assim. Até a duquesa lá, que parece que sai toda fina, é a roupa que ela usa, gente. Mas ela também sai com a barriguinha ali, molenguinha. Sai sim, todo mundo sai. Então, a minha expectativa com o corpo é essa. Sair com a barriga de quem acabou de parir. E eu acho que vai demorar mais que um mês, pro meu corpo voltar ao normal. Amamentação. Então, é uma coisa que muita gente já me orientou. E todo mundo diz que dói muito. Então, a minha expectativa é que vai doer demais. Mas que vai ser um momento mais prazeroso, meu e do meu filho, sabe? E que vai valer a pena essa dor. Eu quero amamentar em livre demanda. Então, eu acho que não teremos mais sono. Mas eu já vou falar do sono aqui. Mas a minha expectativa é essa. Que eu consiga amamentar em livre demanda. E que eu tenha muito leite. É pós-parto. A minha expectativa do pós-parto é que eu vou ficar muito sensível. Muito chorona. Muito querendo meu filho, proteger ele o tempo inteiro. Eu acho que eu vou ficar assim, sabe? E vou babar muito pelo meu filho. Eu acho que vai ser o momento que eu realmente vou cair na real. Que eu vou dizer, caraca, ele é meu. Então, eu acho que vai ser incrível. Incrível. Porém, eu vou ficar muito, muito sensível. Então, eu acho que eu vou precisar de muito colo, carinho e atenção no pós-parto. E é isso. Eu acho que vai ser assim, gente. Eu acho que vai ser meio tenso assim pra mim, sabe? Exaustivo, cansativo, porém prazeroso. Ai, na verdade é complicado falar do pós-parto, né? Mas eu acho que vai ser assim. Tipo, é uma experiência muito nova. Então, eu acho que eu vou querer assim. Eu vou ficar olhando toda hora pro meu filho. Você é aquelas mães neuróticas, sabe? Que fica vendo, está respirando. Eu acho que eu vou ser dessas, tá? Que vai ficar ali, ó. Bem, você está respirando, não vai querer dormir pra ficar olhando o bebê. Eu acho que eu vou ser bem assim. Cachorros. Então, gente. Nossa, eu até gravei um vídeo bem legal falando sobre as cachorras e o bebê. E a minha expectativa é que elas vão ser muito parceiras, sabe? Assim, a Suri, desde quando eu descobri a gravidez, a Suri tem ficado muito assim comigo. Agora, nesse último trimestre, elas estão mais com o pai delas. Mas antes era tipo muito eu, sabe? Muito comigo. E eu acho que quando o bebê nascer, vai ser assim. Eu acho que a Suri, principalmente. Porque a Diva, ela é mais na dela. A Suri é mais grudada com a gente, assim. Então, eu acho que a Suri, principalmente, vai ser aquela que quando o bebê chorar, ela vai correr pro bercinho, pra ficar perto. Vai acordar com a gente todas as vezes que a gente acordar. Então, a minha expectativa é que elas vão ser bem parceiras, bem companheiras do bebê. E que vão gostar muito. Porque elas gostam muito de criança. Então, eu acho, assim, que no primeiro dia vai despertar muita curiosidade. Elas vão querer cheirar, vão querer... Mas eu acho que depois elas vão pegar um carinho tão grande pelo bebê que vai ser, assim, elas e o bebê, sabe? Eu acredito muito nisso. E tem muita fé em Deus que vai ser assim, realmente. Que vai dar tudo certo. E que eles vão se adaptar os três lindamente juntos aqui em casa. E vai ser uma família tão linda. Em relação ao sono, gente... Eu acho que eu não vou dormir. Eu tenho quase certeza que eu não vou dormir. Primeiro, eu já não tô dormindo direito agora, tá? Quando eu entrar no nono mês, eu não vou mais dormir. Porque no oitavo já não tá dormindo. Imagina no nono. Imagina quando o bebê nascer. Eu já falei pra vocês lá no pós-parto. Eu vou ser aquelas mães que vão ficar assim, ó. Olhando pro bebê o tempo inteiro. O tempo inteiro. Sabe? É tipo... Ai, ele mamou. Faz três horas eu vou ficar... Gente, mas ele ainda não acordou. Filho, tá tudo bem. Eu acho que eu vou ser dessas. Então, sono... Não sei. Não vai me pertencer nesse primeiro mês. A olheira vai tá aqui, assim, ó. Vai tá uma belezura. Mas eu acho que não vou dormir. Assim, sabe? Daqueles cochilos. Mas dormir, dormir, dormir... Eu acho que não teremos. Neste primeiro mês. É... Sobre marido. Então... Pro meu marido... Eu vou ser muito, muito, muito... Realista. E, na verdade, já vou jogar aí um... Umas indiretas. Porque ele assiste meus vídeos. Então ele vai ver. Então já rola aí uma indireta. Mas eu espero, do fundo do meu coração... Que meu marido seja... O meu melhor parceiro. O meu melhor amigo. E a minha maior rede de apoio. Sabe? Porque... Eu sei que eu vou precisar. E eu vou precisar muito mais do que o bebê. Porque o bebê vai ter a mim. E se eu tiver bem... O bebê vai tá super bem. Porque ele precisa de mim. E é isso que eu quero que o meu marido seja. Sabe? Que ele seja uma pessoa incrível pra mim. Eu sei que ele vai ser incrível pro nosso filho. Eu não tenho dúvida disso. Até porque se eu tivesse... Eu não teria nem tido filho com ele. Então... O papel de pai eu sei que ele vai cumprir super bem. Mas eu quero muito que ele cumpra muito bem. O papel de marido. De uma... Uma recém-mãe. Então... Que eu sei que não é fácil. Eu imagino que não seja fácil. Porque tem um purpério. Porque mexe muito com o nosso hormônio. A gente fica mais sensível. E eu sei que não deve ser fácil. É... Porque a gente vem se preparando. Nesses 10 meses de gestação. A mulher vem se preparando. O homem, ele... Ele não tá se preparando ainda. Porque nada mudou na vida dele, sabe? Na nossa, muda. A gente muda corpo. Muda a forma de pensar. Do homem não tá mudando, sabe? Não mudou ainda. Então, a partir do momento que o bebê nasce, muda muito pra ele. Muda da noite pro dia. Então, às vezes tem uns que se assustam. E cobram, né? Cobram até da esposa. Assim, meu marido... Meu marido, ele gosta muito de futebol. Adoro o WhatsApp. E o que eu espero dele é que nesse primeiro mês, principalmente, ele priorize a mim e ao bebê. Que o WhatsApp pode esperar. Que os amigos dele podem esperar. Que o futebol, o videogame, eles podem esperar pra depois. Eu e o bebê, não. A gente não pode esperar. Então, o que eu espero do meu marido é que ele seja a minha rede de apoio. E que eu e o meu filho sejamos prioridade na vida dele, sabe? Que eu não precise estar pedindo pra ele fazer as coisas. Não precise estar dizendo Oh, larga o WhatsApp. Oh, não é hora de ver futebol, sabe? Que eu não precise eu estar falando as coisas. Porque eu já vou estar muito carregada com as minhas funções. Que já vão ser bastante. Então, eu não quero estar olhando as minhas funções e as dele. Então, o que eu espero dele é isso. Que ele me compreenda e que ponha a gente em primeiro plano. Na vida dele. Principalmente nesse primeiro mês. E que ele me decola toda vez que eu precisar. Que ele, sabe, esteja ali pra mim. Que seja a minha rede de apoio. Então, é isso, amor. É isso que eu espero de você, tá bom? Porque, assim, ó. Ele já é um ótimo marido. Ele já cuida da casa muito bem. E eu tenho certeza que vai cuidar muito bem do bebê. Até porque a gente já separou as nossas funções. Gente, aqui eu vou amamentar. Ele vai trocar a fralda. Vai dar banho. Então, eu também espero que ele acorde comigo nas madrugadas. Enquanto eu tô amamentando. Pra ele pegar o neném depois. Então, eu espero, assim. Que ele seja um parceirão, sabe? Que a gente pegue junto. Que a gente aprenda junto. Porque é novo pra ele. É novo pra mim. Ai, gente. A pessoa se emociona até falando disso, meu Deus do céu. E eu achei que esse vídeo eu não ia chorar. Porque eu dá mala. Ai, mas eu tô sensível. Me perdoem. Então, é isso. Vamos passar pra um próximo tópico. Porque eu não estou afim de chorar. O que eu espero da família é mais ou menos o que eu espero do marido, sabe? Que a minha família faça parte dessa rede de apoio. Que a minha expectativa com eles é que eles me compreendam. Que eles me entendam. Que não me julguem. Ai, eu acho que eu não vou conseguir terminar esse vídeo. Ai, gente. Que boba, né? É o último mês. Mas é isso. Eu espero que... É que eu tô sensível mesmo nesse último mês, gente. Tô muito sensível. Não sei o que tá acontecendo. Mas eu espero que eles... Eu acho que eles vão ser assim. Mas que eles sejam. Que eles me compreendam. Não me julguem. Mesmo que eles acharem que não é certo o que eu vou fazer. Que eles não esqueçam que eu sou a mãe. E que o que eu mais quero é o bem do meu filho. E que tudo... Toda decisão que eu tomar vai ser pensando no meu filho. Então, que a minha família entenda isso. E que estejam do meu lado. Então, talvez tenha momentos que, como eu falei, eu vou querer ficar sozinha. Só eu meu... Só eu meu marido. E o meu filho e as gêmeas. Então, que tudo certo. Que esteja tudo bem. Tenha momentos que eu vou querer que esteja todo mundo junto. Então, tá tudo certo. Tá tudo legal. Então, é que não exista cobrança, sabe? Que não me cobrem. Para eu ser como eles eram. Porque cada pessoa é diferente. É... Cada mãe é diferente. Vai ser algo novo para mim. Vai ser a primeira vez que eu vou estar sendo mãe. Então, eu vou errar muito. Mas, tá tudo certo. É errando o que a gente aprende, não é mesmo? E é isso que eu quero que eles entendam. Que é a primeira vez que eu vou ser mãe. Mas que eu sei ser mãe. Que é do nosso instinto. E que toda decisão que eu tomar vai ser para o bem do meu menino. Então... É só isso que eu espero de vocês. Compreensão e apoio. Porque quando nasce um bebê, a gente nasce junto uma mãe. Mesmo que seja o teu décimo filho. Cada criança, ela é única. Então, a gente... É tudo novidade para a gente, sabe? Principalmente para a mãe de primeira viagem. Eu nunca vivi a experiência que eu vou viver. Então, o que a gente precisa é que as pessoas nos abracem. E digam que vai ficar tudo bem. E é isso que eu espero da minha família, sabe? Que eles não me cobrem. E sim, que eles me abracem e digam. Vai dar tudo certo. Então, o que eu quero da minha família é respeito. O que eu espero é que eles me respeitem. Vamos falar de palpites. Eu acho, sinceramente, que eu não vou receber muito palpite. Porque assim, todo mundo me conhece. Que estão assim à minha volta. Me conhecem muito bem. E eles sabem que a minha língua é bem comprida. Gente, eu sou escorpiana com lua em ares. Então, aqui, ó. Sincerona. Eu sou sincerona. E as pessoas que vierem com palpites vão tomar na lata. Porque eu não tenho problema nenhum de falar o que eu penso. Ainda mais para a gente chata que vem palpitar. E o que eu digo? Palpite. Não conselho, entendeu? O palpite é aquela coisa. Por exemplo. Ah, eu quero decidir dar banho no chuveiro. O que uma pessoa que vai me aconselhar falaria? Ó, Dé, que legal. Olha, eu também dei banho no chuveiro. Eu fazia desse jeito. Dava super certo para mim. Tento fazer. Não sei o que. Isso é conselho. É trocar experiência. É super válido. Palpite, o que é? Banho no chuveiro. Ah, é muito novinho. É bem melhor dar na banheira. Porque na banheira é mais seguro. Isso é um palpite. E palpite a gente não precisa. Até porque, como eu falei, a mãe sou eu. Tudo que eu fizer vai ser pensando no bem do meu filho. Eu não vou querer jamais o mal do meu filho. Então, ok. Se você não tem algo bom para falar, cale-se. Porque eu não preciso ouvir os seus palpites. Eu não pedi. Então, ok. Se eu pedir, tudo bem. Daí você pode dar a sua opinião. Mas mesmo assim, pensa muito bem antes de dar a sua opinião. Porque assim, ó. Eu, como eu falei, minha língua é bem afiadinha. Então, eu acho que as pessoas não vão me dar palpite. Eu acho que o Bruno vai escutar muito mais palpite do que eu. Para ser bem sincera. Porque o Bruno já é mais na dele. E eu não. Eu falo mesmo na lata. Se vier com palpite chato, vai tomar. Vai tomar uma resposta. E é isso aí. Está tudo certo. E é isso aí. Cada um com seu palpite. Guarda para você. Se você acha que eu vou estar fazendo alguma coisa errada. Quando você tiver filho, faça com seu filho do jeito que você acha que é certo. Não precisa vir me palpitar para mim, não. Então, palpites eu acho que é isso. E por último, vamos falar do bebê. Eu acho que meu filho vai ser super agitado. Porque ele já mexe demais na barriga, gente. Tipo, muito, 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 muito. Então, eu acho que ele vai ser muito agitado. Que ele vai chorar bastante para comer. Que ele não vai dormir a noite toda. Eu tenho quase certeza que ele não vai dormir a noite toda. Não vai ser daqueles bebês que dormem a noite toda. Até porque o horário que ele mais mexe é da noite. Então, eu acho que ele vai ser daqueles que vai mexer muito a noite. Mas... Ele vai ser o amor da minha vida. Então, está tudo certo. Ele é bebê. Vai ser um mundo novo para ele. Se vai ser novo para mim, imagina para ele que estava num mundinho desse tamanho. E vai vir para um mundo tão gigante, né? Então, ele vai chorar muito. Ele vai querer estar pertinho de mim. E mamãe vai estar aqui para dar muito colo, muito amor. E é uma coisa que também eu espero muito da minha família. Que façam isso também. Que a nossa criação de todos nós seja um dia pego. E de muito carinho, muito colo. Pode dar muito colo. Pode cheirar muito. Pode abraçar muito. Porque eu acho que é isso. Meu bebê vai ser um bebê serelepe. Porque ele já é serelepe agora. Então, eu acredito que ele não vai ser aquele bebê calminho, gente. Não vai. Não. Esse bebê aí vai ser um bebê que vai acordar muito a mamãe e o papai. Muito. Mas estamos aí para isso, não é mesmo? Se eu quisesse um bebê que não chorasse, que não acordasse, que eu comprasse uma boneca. Né? Eu quis ser mãe. Então, é isso. Estamos preparados. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de dar aquele like. Será que as minhas expectativas vão condizir com a minha realidade? Vamos ver. E é isso, gente. Bruna, muito, muito, muito obrigada por ter sugerido o vídeo. E até a próxima. Beijinhos. Cor de rosa. E eu fui!